Apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, lojas G, a gigante do seu lar, a MSK. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu pra construir. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe, Rua José, Milcar Cungro Bastos, 801. TVC Agora. Fala meu povo, tá na hora do TVC Agora. Vou me aprontar ainda. Meu Deus, tá na hora, tem que trocar de roupa. Olha, daqui a pouquinho tem o cofre. Quatro dígitos separam você de uma bolada. No TVC Agora, que começa agora. Olá, Fernando. Olá a todos que estão acompanhando o TVC Agora. A Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando cinco trailers nas unidades de saúde aqui do município para aumentar o atendimento ao público. Então sai daí que eu volto com mais informações. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito de acidentes na BR-262. É já, já. TVC Agora. Fala meu povo. Estamos chegando de novo na sua TVC HD, canal 13.1. Dá licença ou de casa. Estamos chegando com mais uma edição do TVC Agora. Informação, entretenimento, prestação de serviço no canal 13.1 da TVC HD, no 106.5 da Rádio Cultura, nas redes sociais. Estamos no Face, Cultura TVC e JP News MS. As nossas páginas, está no ar o programa da Família Três Lagoense. E você é meu convidado, minha convidada, para nos fazer companhia neste programa especial. Eu sou o Fernando Moraes. Para a gente que ainda não se conhece, esta Mari Verdã. Tudo bem, Mari? Bom dia, bom dia. Eu estou bem, graças a Deus. Bom dia para o pessoal de casa que está aí nos acompanhando nesta terça-feira. Mais um dia. Maravilha. E junto com a gente, uma grande equipe aqui nos bastidores. Para entregar para você mais um TVC Agora. Ô, Mário, eu falei de informação, falei de entretenimento, mas esqueci de falar dos prêmios, minha cara, Mari Verdã. E são muitos, Fernando. Muitos prêmios, né? Nós temos o cofre que está de volta. Ontem foi o nosso primeiro dia de cofre. Hoje já tem 120 reais. E hoje, gente, a participação é pelo nosso WhatsApp. Nosso novo WhatsApp. Então, é 3509-7500. Já salva aí no seu celular, né? Já salva. 3509-7500. Já pode mandar uma mensagem, fazer o seu cadastro. É dois minutinhos. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Rapidão. Depois você fez uma vez, não precisa fazer de novo. Tá bom? Tudo certo? Então, já vai lá. Porque daqui a pouquinho, olha, nós temos 120 reais no cofre. Então, já vai mandando aí a senha que você acha que vai abrir, que você acha... De repente, as pessoas pegam a data de aniversário, né? Placa do carro. Pega a placa do carro. Número da casa. Enfim, já manda aqui pro 3509-7500. Mas, olha, antes de você mandar, tem que fazer o cadastro, tá bom? O cadastro é bem rápido. Rapidinho. Dois minutinhos, você faz seu cadastro e pronto. Já tá habilitado pra participar de todas as promoções aqui do Grupo RCN, de todos os veículos aqui do Grupo RCN de comunicação. Tanto da TVCHD, quanto da Rádio Cultura, Rádio Band FM. Enfim, você vai poder interagir com a gente, fazer uma reclamação ou denúncia. É, de repente você quer participar do TVC na rua, alguma coisa aconteceu no seu bairro, você entra lá, faz a sua denúncia, tudo através desse número. É o número mais premiado do Brasil. É o 3509-7500-3509-7500. Olha só, gente, ainda falando aqui da nossa interação, tem as nossas redes sociais. Por lá você também pode continuar comentando, viu? Compartilhando. Hoje o sorteio aqui do cofre das senhas. Eita, hoje tá enrolando tudo aqui. O sorteio do cofre das senhas será pelo WhatsApp, mas você pode falar lá no Facebook, comentar o seu bairro, né, de onde que você tá assistindo a gente. Arroba CulturaTVC e também arroba JPNewsMS. É isso aí, manda sua selfie, conta o que que tá acontecendo aí na sua vida. A gente quer saber. Hoje tem casa é sua? Hoje tem a casa é sua. Nós vamos falar de um lançamento de um livro muito legal. Muito legal. Fala sobre prosperidade feminina. Interessante essa pauta, hein? Muito bacana. Muito bem. A gente quer saber a respeito. Inclusive, o dia do escritor, dia do livro, tá próximo, hein? Tá próximo, né? Esse mês nós temos o dia do livro. Nós teremos também os bastidores da política com ela que sabe tudo. É política local, estadual. É com a Ana Cristina que sabe tudo. Traz todos os detalhes direto da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. E da Assembleia Legislativa, nós falamos com o nosso querido amigo Gerson Vassuf. Isso mesmo. Nós conversamos também com a Secretaria de Educação de Três Lagoas, que explicou, Fernando, as estratégias de monitoramento das escolas da cidade. É isso aí. E tem dinheiro fácil no nosso cofre. Tudo isso e muito mais no TVC Agora, que começou. Dá o play aí, garoto! TVC Agora Festival de Utilidade e Decoração Lojas G Produtos para sua casa com preços e imperdíveis Feirão Imbatível Valesa, só R$ 9,99 Jogos Seis Copos Amazon, da Nadir Figueiredo, apenas R$ 10,99 Carrinho de Feira Vários Modelos, por R$ 69,99 As Lojas G parcelam suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Festival de Utilidade e Decoração Lojas G É gigante do celular Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para sua negociação de forma fácil, rápida e segura Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu sou a Sofia, estamos aqui na Verticlora Para anunciar que a Verticlora está repleta de novidades Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda E o que a Verticlora oferece? A Verticlora oferece plantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo A Verticlora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda E temos uma novidade super mega legal para contar para vocês Em breve a Verticlora estará com cara nova Aguardem Isso mesmo, pessoal Só aqui na Verticlora você encontra os melhores trechos Esse é o ano do sucesso Vem para a Verticlora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para a Foco Limpe Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia Vem conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801 Ou pelo Televendas, 99288-6822 Agora tá na hora, deve ser agora Tá na hora da previsão do tempo Terça-feira ensolarada aqui em Tras Lagoas Hoje a mínima foi de 21 graus e a máxima será de 32 graus Pois é, o período aí da manhã foi de céu aberto, poucas nuvens E agora na parte da tarde, gente, as nuvens começam a se juntarem, né? E tem possibilidade de um chuvisco em áreas isoladas aqui de Tras Lagoas Mas vamos dar um pulinho lá fora, vamos ver como é que tá o céu neste exato momento aqui em Tras Lagoas Se tem nuvem, zero nuvens, né? Olha, já nessa área aqui, já aparece um pouquinho de nuvem pra nós Então, na parte da tarde, essas nuvens começam a se juntar em algumas áreas, né? E pode aí ter chuvisco sim E olha, solzão aí, já tá iluminando desde manhã Desde o primeiro momento aí da manhã Então, bora se hidratar tomando uma aguinha, viu? E amanhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia Tem previsão de chuva para Tras Lagoas e algumas cidades da Costa Leste E essas chuvas, gente, vão até sexta-feira Então, vamos conferir aqui como fica o tempo e a temperatura aqui na nossa região amanhã Tras Lagoas, então, mínima de 21 graus e a máxima de 30 graus Brasilândia, mínima de 21, máxima de 30 graus Água Clara, 21 também é a mínima e a máxima de 33 Então, lembrando aqui Tras Lagoas, ó, tempo nublado Brasilândia já tem sol entre nuvens, né? E água clara já começa com chuva Vamos saber a parecida do tabuado, como que fica? Olha só, mínima de 22, máxima de 30 graus Paranaíba, máxima por lá também é 30 graus E inocência, 30 graus A diferença mesmo é o tempo, né? Então, a parecida do tabuado fica um pouco ensolarada amanhã Já a Paranaíba, inocência, tempo nublado Música 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 Música